Saudar a você, Alexandre Ferreira, presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e seu nome salvar todos os membros da mesa. E aos jovens dizer o seguinte, começar dizendo o seguinte, eu quero saber onde está Marildo. Aonde está Marildo? Também saber onde estão os amigos de Leto, Walter Ribeiro, Luiz Maranhão e tantos outros, que Luiz Maranhão, no livro História do Terror, deste delegado Guerra, Cláudio Guerra, foi morto no aparelho da repressão à Casa dos Terrores em Petrópolis e lá foi picado, colocado no saco e levado para ser incinerado numa usina de açúcar em Campos. O Valdir Damos conhece bem a história, esse eminente advogado, ex-presidente da seccional do Rio de Janeiro e atual membro efetivo do Conselho Federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal, cuja trajetória deixou marca indelével na história da nossa ordem. Bom, feita essa saudação, eu continuo achando que nós devemos exigir onde estão esses presos desaparecidos, que hoje são inúmeros, inúmeros, muito mais do que aqueles que desapareceram nos anos de chumbo. A polícia de São Paulo mata de maneira assustadora, a polícia do Rio de Janeiro mata de maneira avassaladora. Nós vivemos num Estado Democrático de Direito, mas não temos garantia. Todos nós, todos nós, esses jovens que estão indo para a rua, mostram exatamente a insatisfação do povo brasileiro. Nós não podemos deitar em berço esplêndido, nós temos que continuar, continuar. Pois bem, quero dizer em poucas palavras, já que o tempo é pequeno e o eminente, eminente ministro, Zé Carlos Dias me cedeu a primazia de falar antes dele, que realmente foi um elogio para mim, dizer o seguinte, a minha primeira prisão foi no Rio de Janeiro, eu era presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Duque de Caxias e São João de Miriti. Nos anos 1968, fui preso no fórum, convidado para prestar esclarecimento no Regimento de Escola de Infantaria em Realengo, e fiquei nesse esclarecimento mais de um ano e saí em cadeira de roda. Tive que ir para o exterior, fui para Moscou e lá fiquei só no hospital, no grande hospital de Moscou, fiz duas operações e depois retornei para o Brasil, depois de fazer um doutorado em Moscou, onde a minha cabeça mudou de maneira incrível. Um homem que vivia lá no Nordeste, nos rincões lá do Agreste, e vi estudar e melhorar a sua visão de mundo e, felizmente, estou vivo até hoje. No entanto, ao retornar nos anos 70 e pouco, tive que ficar na clandestinidade algum tempo, em torno dos dois anos, e aí percebi que ia ser preso de novo, e aí voltei a advogar, voltei, me inscrevi secundariamente aqui em São Paulo, passei a advogar novamente, etc., e fui preso entrando no escritório. E aqui uma saudação especial para o meu advogado, grande figura, grande advogado de preso político, Iberê Bandeira de Melo. Belisário conhece essa figura mais, muito mais do que eu, talvez. embora eu fosse amigo, seja amigo de Ceroulas, como dizia o Brizola, amigo de Ceroulas, ele me atendia de Ceroulas para trabalhar junto de manhã cedo, o Iberê Bandeira de Melo. De maneira que essa homenagem, ao fazer homenagem ao Iberê Bandeira de Melo, quero fazer ao meu padrinho, ao meu padrinho de Leto, José Ribeiro de Castro Filho, um dos batonês mais importantes da Ordem dos Advogados do Brasil, em todos os tempos. E a ele, saudando a ele, saldo a comissão que me acolheu lá no Conselho Federal, depois da segunda prisão aqui, entrando no escritório. Comissão assinada por Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Serrano Neves. Essa comissão foi que fez o encaminhamento da representação que o Iberê Bandeira de Melo redigiu, aonde nós processamos o comandante do DOICODE de São Paulo. Iberê mandou imprimir 500 cópias da representação, está aqui. Eu já encaminhei para a Comissão da Verdade, Comissão Nacional, e essas 500 cópias rolaram no Congresso Nacional, e eu acredito que isso me salvou a vida, porque o Limonde escreveu com a manchete aqui, é preso no Brasil, um velho socialista. E com essa reportagem, François Mitterrand, que era presidente do Partido Socialista, depois veio a ser presidente da França, mandou uma carta ao governo brasileiro pedindo garantia de vida para mim. Não vou me alongar tanto mais. Tenho muita coisa para falar, para dizer, mas isso num momento apropriado. Agradeço a atenção de todos e vamos para a frente. Vamos continuar esse trabalho, que é um trabalho que vai resgatar o povo brasileiro. O Darcy Ribeiro dizia muito do povo brasileiro, e eu quero reafirmar a minha convicção de que haveremos de ser um país grande, um país justo, um país para o povo brasileiro.